Vou contar agora. Na verdade, as pessoas me perguntam de onde vem essa constelação. Eu lembro de uma paródia de um autor que escrevia o livro numa terceira pessoa comentando que caminhando por uma praia ele observava o comportamento de um garoto que escolhia algumas estrelas e devolvia ao mar uma ou outra estrela caminhando enquanto o mar trazia centenas delas de volta para a praia. O autor, meio desorientado, se aproximou do menino e disse o que você está fazendo aqui na praia, garoto? Ele falou, estou devolvendo a estrela ao mar. Aí ele falou, mas você não está vendo que isso não faz sentido? Não muda em nada? Toda vez que você devolve uma estrela para o mar, o mar traz centenas de outras estrelas? Aí ele pega uma estrela e fala, para essa estrela, para essa, para essa eu faço a diferença. Então, se você que está me ouvindo todo dia, milhares de pessoas me ouvindo, se pelo menos uma de vocês me ouvir e permitir que eu impacte na sua vida, já estou feliz por estar aqui. Foi um insight que eu tive porque alguém comentou com outro colega médico, você é parte do seu tempo, fica falando com milhares de pessoas e ninguém te dá atenção. No dia seguinte, estava assim, eu quero ser sua estrelinha, eu quero fazer parte da sua... Foi um empírico, foi natural. Sim. E a coisa aconteceu. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo parte de uma constelação onde todos os dias eu tento resgatar uma estrelinha e devolvê-la para o mar através das informações. E consegue? Consigo. E isso me trouxe uma... Vou tocar naquele tema. Me trouxe um bem-estar enorme, porque me trouxe... Elevou a minha vaidade, meu ego, eu era um homem feliz, todas as noites lendo mensagens maravilhosas, Joel. Mensagens de amor, de gratidão, de pessoas que emagreceram, de pessoas que estavam com sentenças de que só poderiam ter um filho com o FIVI, teriam que ir fazendo tratamentos, aí elas aplicaram o jejum, aplicaram o low carb, emagreceram, desativaram a SOP, engravidaram, as mensagens eram maravilhosas. Eram centenas delas, ficava eu e minha esposa, nós ficamos envaidecidas, assim, felizes com o nosso propósito sendo cumprido. Quando então, né? Porque quando você está numa boa, vem mais um teste divino na sua vida. Eu conheci os haters digitais, cara. É, porque presencial não tem. Não existe, ele sobe, nem aparece. Presencial não tem, né? Digital... E o digital aparece quando você valoriza. Lógico que eu levei um tempo para isso, mas quando eu peguei a mensagem e tomei aquelas pancadas, aquele ódio, aquelas ameaças, aquelas agressões de pessoas que sequer me conheceram ou me conheciam, o meu trabalho, sem entender muito, eu já absorvi aquela dor e aquilo me fazia um puta mal. E eu reagi mal. Eu queria brigar com eles, eu queria tirar satisfação com eles. Na verdade, eu aumentei o volume deles, sem perceber. Já pensei em desistir, em quebrar o telefone, e eu não estava conseguindo encontrar paz. Quando, então, espiritualmente, fui trabalhando, entendendo que ninguém falava de mim. Quando as pessoas expressam maldade sem conhecer alguém, elas falam mais delas do que de mim. A pessoa não me conhece. Você percebe pelas palavras suas frustrações, suas faltas de conquistas, e nelas vem a expressão da agressão. E precisando me livrar daquela dor, daquelas agressões, eu comecei a entender que tudo que eles faziam não era meu respeito. Eles estavam... Eu sentia dor porque eles estavam machucando o meu ego. Era o ego que eles agrediam. Um ego que eu alimentei e que eu inflei através dos elogios. Então, sem perceber, e sem, provavelmente, sem ser essa intenção, as pessoas me enchiam de elogio, eu ingenuamente me carreguei de ego e vaidade por me sentir uma pessoa que estava cumprindo um propósito, uma pessoa que estava cumprindo sua missão. E fazendo parte desse jogo, vieram os haters que eu não entendia aquilo. Foi quando eu entendi essa questão do ego e comecei a desativar esse ego para que as pessoas não me fizessem mais mal ou que as agressões não me atingissem mais. Eu consegui, à medida que eu fui entendendo que isso não sou eu, isso é um ego, isso é vaidade. E aí vem uma questão. Os elogios já não me agradam mais tanto, não me impactam mais. Porque tudo foi ego. Tudo sempre foi ego. Então, na hora que eu entendo que essa pessoa está me agradecendo, eu entendo que a missão é cumprida, mas eu não fico mais envaidecido lendo detalhes de cada palavra. E com essa estratégia eu consigo não deixar mais que as pessoas que tentam me ofender se impactem na minha vida. A verdade é que quando eu consegui fazer isso, ele sumiu. nunca mais apareceram. Porque provavelmente eu parei de amplificá-los, parei de dar volume, de dar voz, ouvindo a eles. De perceber, de perceber. E aí a vida mudou, cara. E aí a vida mudou. E aí a vida mudou.